Prazo para transferir o título de eleitor e votar para prefeito e vereador acaba no dia 8 de maio. A Stephanie Araújo traz todos os detalhes. A Thaisa tem 17 anos e hoje, logo cedo, já estava na fila do Tribunal Regional Eleitoral para fazer o título de eleitor. É uma decisão que eu quero ter, de poder votar a pessoa que eu quero, a pessoa que eu quero escolher, por exemplo, o Brasil, etc. Assim como o Luiz Gustavo, que foi com a avó fazer o título, mesmo antes de ser obrigado a votar. Ele considera importante escolher os candidatos. Pra votar, ter uma opinião em quem eu vou escolher pro futuro do país, da minha cidade, é isso. Muito importante o jogo de hoje, procurar cada um criar seu título, pra votar, escolher os nossos candidatos, nas nossas preferências e pra mesmo pro futuro dos jovens mesmo seguir. Os pedidos de emissão do primeiro título de eleitor para votar nas eleições de 2024 não podem mais ser feitos pela internet. As solicitações devem ser realizadas presencialmente, nos cartórios eleitorais, até o dia 8 de maio. A central de atendimento do eleitor vai funcionar durante toda a semana em Goiânia, inclusive no dia 1º de maio, dia do feriado do trabalhador. Além disso, dia 4 e 5, sábado e domingo, também estará de portas abertas. O objetivo é atender o maior número de pessoas possível antes do fim do prazo para o recadastramento eleitoral. O horário de atendimento excepcional no feriado será das 7 às 17 horas. As eleitoras e eleitores receberão senhas por ordem de chegada, seguindo a capacidade limitada de atendimento. Nos dias úteis até a data do fechamento do cadastro, dia 8 de maio, a central de atendimento ao eleitor de Goiânia está aberta entre 8 e 18 horas. Além da emissão do primeiro título de eleitor, outros serviços estão sendo feitos, como a regularização do título e transferências de cidade. Eu vim transferir Tito, transferir de cidade Barro Alto para Goiânia. É importante, né, porque todas as documentações para trabalho, para tudo, né.